Amigos, o Kiko, diretor da Rocha Alimentos, né, e eu vim aqui falar pra vocês, vocês me pedem tanto sobre esses lançamentos, esses novos produtos da Yucca Fit, e aí eu queria que o Clodo falasse um pouquinho sobre essa farinha especial sem glúten, que vocês me perguntam, ela substitui o trigo mesmo, o Graal? Então o Clodo vai falar um pouquinho pra vocês. Graal, obrigado pela tua presença aqui, a gente sempre conosco, obrigado por dar essa oportunidade, que a gente está divulgando a nossa marca, a gente tem todo o cuidado com o público selir, a Yucca Fit é uma farinha sem glúten, é feita apenas de mandioca, então basicamente a gente, estamos falando de um ingrediente único, natural, que consegue substituir, a gente não fala tudo, porque a gente não testou tudo, né, mas tudo que a gente testou, ele funciona, então é um produto assim que a gente está até espantado, com a versatilidade, com a qualidade final, com o resultado próximo que tem do resultado da farinha de trigo. E hoje aqui na feira nós estamos lançando, né, também, além da farinha aqui, a farinha por si só, nós estamos lançando também as misturas pra bolo, que ela já vem pronta, e elas são realmente muito fáceis de fazer, como a gente viu no vídeo ontem, como você divulgou, né, não precisa batedeira, é um produto que a gente pensou também nesse detalhe, pra que fosse fácil de fazer, pra que qualquer pessoa possa fazer, até a tua filha fez o bolo, né, Gra? Então esse é o nosso compromisso também, com que as pessoas possam comprar e que possam chegar no Brasil todo, qualquer colé, qualquer lugar, inclusive fora do Brasil também. A gente já está com uma campanha também pra criar o nosso portal nos Estados Unidos também, que é um mercado muito grande. A nossa marca, ela já foi criada, Yuka Fit, né, é uma marca, ela já foi criada pensando na internacionalização. Acho que daqui pra frente as pessoas vão ver muita novidade acontecendo aí. Então, eu queria então deixar aqui o meu carinho e um agradecimento a todos vocês, a família Rocha Alimentos e Yuka Fit, primeiro, pelo cuidado e carinho que vocês estão tendo por nós, seletores, né, porque é tão difícil, né, a gente, eu sei que tu, que tu afeitou isso aí, tu assumiu isso aí, essa responsabilidade, né, tu assumiu isso comigo, e eu tenho essa segurança contigo, e a gente fica muito feliz de ter, né, esse cuidado, ter esses produtos aqui à disposição pra gente, e aqui deixar meu agradecimento pra você e pra toda a sua família. Claro, da mesma forma eu só tenho a te agradecer. Eu sei que, né, fiz o convite naquela vez, porque, ah, vem conhecer a nossa empresa. E é muito fácil a gente falar, né, sem glúten. Será que é? As pessoas, nós estamos falando de saúde, né, é uma coisa muito grave. Então, assim, a gente entende essa responsabilidade, sabe da responsabilidade que tá na nossa mão, e a gente não vai vacilar, a gente vai cuidar cada vez mais, a gente agradecer por ter confiado na nossa marca, por estar ajudando a divulgar a nossa marca, e dizer que os públicos, os seletores, podem contar conosco. E não vai ficar só por aí, ah, a gente vai, a gente sabe que são poucos produtos ainda, eu entendo que esse universo aí de 30, 40 mil itens que tem no supermercado, ainda é muito, são poucos produtos em um, e o objetivo da Yuka Fit é ampliar o nosso portfólio, vamos chegar aí a 20, 30 produtos. Hoje são 4, são 5 produtos, mas o objetivo é chegar entre 30 e 40 produtos dentro dessa família.